Com dificuldades para contratar uruguaio Matias Vinha, Flamengo começa a observar lateral esquerdo Alexandro, da Juventus. Atleta já pode assinar um pré-contrato. Clube argentino segue de olho em Varela. Red Bull Bragantino aguarda amanhã Léo Ortiz na reapresentação da equipe. E mais, Corinthians entra na disputa com Flamengo e Fluminense pelo atacante Luiz Henrique do Real Betis. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. Inscreva-se, é muito importante para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamengo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã não é só a reapresentação do Flamengo. É também a do Red Bull Bragantino. Nesta segunda-feira, dia 8, o zagueiro Léo Ortiz, que tem negociação com o Flamengo, é aguardado para a reapresentação junto com o elenco. Há uma negociação entre os clubes que se arrasta desde o início de dezembro, ou seja, após o Campeonato Brasileiro. Até este domingo, dia 7 de janeiro, nenhum atleta havia comunicado ao Bragantino que não poderá se reapresentar nesta segunda. E aí, neste primeiro dia de pré-temporada, os atletas devem realizar principalmente exames médicos e testes físicos. A estreia do Bragantino no Paulistão acontece no próximo dia 20 contra o Água Santa, às 17h15, no estádio Nabi Abixedi. Bom, a menos que a gente tenha uma reviravolta, segue tudo normal, Léo Ortiz vai se representar amanhã ao Redilbo Bragantino para iniciar a pré-temporada junto com os atletas nessa questão de exames, testes físicos e tudo mais. Isso não quer dizer que o atleta não vá para o Mengão. O empresário continua tentando reduzir a pedida, forçando a saída, mas realmente está muito difícil negociar com o clube de Bragança Paulista. Bom, qualquer atualização, a gente traz aqui ao torcedor rubro-negro. Ainda sobre mercado da bola, o jornalista Gustavo Medina, da Rádio Continental da Argentina, trouxe que o Independiente quer a contratação do lateral-direito Guilhermo Varela. O Uruguaio está na mira do clube argentino já há bastante tempo. O Flamengo não quer perder Varela. entende que o jogador, realizando uma pré-temporada com o Tite, terá mais destaque nesta temporada. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O Independiente até agora demonstrou interesse, mas não realizou nenhuma proposta oficial aos representantes do Varela, que vai disputar uma vaga com o Mateuzinho e o Wesley a partir deste ano. Falando agora sobre lateral-esquerda, saindo da direita, que é uma lateral que entrou aí como prioridade nesta temporada, por conta da ausência de Felipe Luiz, que pendurou as chuteiras. O lateral se aposentou e o Flamengo só tem o Ayrton Lucas, o único jogador da posição. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo, que tem encontrado dificuldades nessa negociação com a Roma, pelo Uruguaio Matias Vinha, já começa a olhar a situação do Alexandro, outro jogador brasileiro que atua no futebol italiano, e pode aí já assinar um pré-contrato com qualquer equipe já a partir de agora, porque o contrato dele com a Juventus encerra no meio do ano. Ou seja, a Juventus não deve renovar com o atleta, e o Flamengo segue interessado, um jogador que tem o aval do Tite, o Tite já trabalhou com o Alexandro, mas é um lateral já com uma idade um pouco avançada. E uma outra situação, a Juventus, para liberar o Alexandro agora, vai querer uma compensação financeira, e o Flamengo não vai esperar até o meio do ano. Então o Flamengo fica nessa sinuca de bico, não consegue aí a contratação do Vinha, que é jogador da Roma, Roma pedindo aí 10 milhões de euros, não está dificultando a pedida do Mengão, e o Flamengo encontra essa certa resistência na contratação de um lateral esquerdo, jogador muito importante para a próxima temporada, e o Tite está preocupado, porque só tem o Ayrton Lucas, o único jogador da posição, à disposição aí para essa temporada, Flamengo que tem pressa já para contratar o jogador desta posição. Bom, para a gente encerrar, o Corinthians entrou na disputa pela contratação do atacante Luiz Henrique, do Real Betis da Espanha. O Corinthians concorre com o Flamengo e Fluminense, o Flamengo ainda não desistiu da contratação do Luiz Henrique, que é outra situação complicadíssima. O clube espanhol só quer vender o Luiz Henrique, que é uma negociação definitiva, enquanto que Flamengo e Fluminense querem um empréstimo do atleta. O Corinthians entrou na parada e conversa com os espanhóis para trazer Luiz Henrique por empréstimo de um ano, com a condição pré-estabelecida para compra. Ou seja, a proposta do Corinthians é muito parecida com a do Flamengo, empréstimo com opção de compra ao término do contrato. Durante a entrevista concedida neste domingo, o presidente Augusto Melo desconversou sobre o nome de Luiz Henrique, mas elogiou o atacante de 23 anos e disse Todo grande jogador interessa ao Corinthians. Estamos monitorando todo grande atleta. Ou seja, desconversou, mas elogiou o atleta Luiz Henrique. E o geoglobesport.com trouxe a informação de que o Corinthians está aí na parada, está na disputa, disputando com o Flamengo e Fluminense a contratação do Luiz Henrique. Deixa aí nos comentários o que você acha. O Flamengo deveria já partir para o plano B deste jogador da ponta direita, que foi um pedido do Tite. O Tite pediu a contratação de um jogador da posição por entender que só tem o Luiz Araújo. O Tite, inclusive, fez algumas mexidas ali naquele setor e improvisou o Bruno Henrique no lado direito, o que não deu certo. Então o Flamengo conta aí apenas com o Luiz Araújo, que chegou aí no meio da temporada passada, mas só um jogador na posição é muito arriscado pelo número de competições que o Flamengo vai disputar nesta temporada. Ou seja, a diretoria, além de encontrar muitas dificuldades nas contratações, vem aí deixando a desejar. Porque tem muito clube com um faturamento menor do que o Flamengo, muito clube, inclusive, no vermelho, que está conseguindo contratar e o Flamengo com uma receita de mais de um bilhão de reais por ano. Um clube que tem uma saúde financeira equacionada, um clube que está no azul, tem aí essa dificuldade tanto na contratação de um ponta direita, na contratação de um lateral esquerdo, na contratação de um zagueiro. O Flamengo que vem encontrando várias dificuldades nesta janela que vai abrir na próxima semana, agora em janeiro. Janela aberta. Por enquanto, só temos o meia-uruguaio de La Cruz que já se despediu do River Plate e está aí passando merecidas férias. Lembrando que o Flamengo fez um acordo com o jogador e ele não se reapresenta amanhã junto com o elenco. Porque o último jogo do De La Cruz foi no dia 22 de dezembro. Ou seja, os jogadores do Flamengo saíram de férias bem antes, após a última rodada do Brasileirão. Então a tendência é que o De La Cruz chegue lá para o dia 9 ou até mesmo o dia 10 e se apresente à nação. Vai lá responder as perguntas dos jornalistas na sala de coletivas do CT Jorge Lau, lá no centro de treinamento no ninho do Urubu. Mas é muito pouco, hein? Só de La Cruz a torcida não está satisfeita. Vamos lá, vamos agilizar, hein, Flamengo? Amanhã a gente traz todas as informações da reapresentação do Mengão, quem chega, quem ainda pode sair, quem ainda pode ser contratado, renovações e muito mais. Se você chegou até aqui, é muito importante deixar o seu like, a sua inscrição, o seu joinha. Muito importante aqui no nosso canal. Não se esqueça de entrar também no nosso canal no WhatsApp. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Ative sempre o sininho para receber todas as notificações. Vamos com tudo. Saudações, rubro-negras. Até a próxima. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!